A CIDADE NO BRASIL Está no saco É nem uma desafio Aqui Então você é primo do Stalker Oi? Você é primo do Stalker? Ah cara, infelizmente, não tem como a gente escolher a família 30 segundos para a batalha Mas tenha medo de começar a matar antes disso Nós não somos esticulos A luz brilha Eu sou honrado E aí, pega do top ou você quer arriscar aí? Pra dar um Flush Blood? Vou... vou dar uma olhada aqui atrás Eu acho que não, velho A gente tem muita magia, mas tudo bem, hein? Ah não, não, não Não Minha pergunta continua Deixe a bola começar! Ok O que é isso? 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 Atenção! Espero que houve sangue antes Certamente, havia sangue antes Não me lembro Ah, não, eu reportava esse cara por roubar o meu SDM do HC, eu reportava. Ah, mas ali tava complicado ali, ó, ela até já enfiou no foggy, se eu não arriscasse ali a hit-up ele, mas ela ia ter escapado. Aqui! Tenha luz em suas casas! Agora, onde eu estava? Uh-uh! Eu trago o escuro escuro para você! O honor é meu! O que é isso que você diz? Não, não, eu vacilei. Uma luz em seguida. Passe ou deixe. Volte com as suas sombras! Matou? Não. Pô, pô, pô. Eu vou rodar em seguida. Por aqui! Minha questão continua! Eu vou entrar nela! Eu vou entrar nela! Que é a luna que vai... Nossa! Nem pega logo a lua das as skills. Agora, onde eu estava? Deixa eu tentar puxar os cribs pra cá. Ah, já não dá tempo mais não. Allow-me! Tem um... Daí? Um milhão! O honor é minha... A luz brilha! Beleza! Só o maciano mesmo... Não é nem um desafio. Quem foi? Nosso trabalho. Virem! Um líder de luz. Estou a fachar ou seja viajado. Onde você está? Não é tempo ainda. Sim. Estou honrado. Estou honrado. Estou honrado. Estou a fachar. O que é isso que você diz? Onde você está? Minha quest continua. Corri. Ninguém está cagando demais. Corri, meu estilo. Estou querendo vir. 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 O que? A honra é minha. Estou querendo vir. Não é nem um desafio. Estou querendo vir. Estou querendo vir. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Estou morto. Estou aqui. Estou aqui. Uma luz seguente. Sim. A luz brilha. Eu sou honrado. O que é isso que você diz? Um desafio! Kundalini! Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Agora, onde eu estava? Um milímetro. Permita-me. Onde estávamos? Um milímetro. Vámonos! 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 Vámonos ou se desvielsem! Objecione! Vámonos. Eu sou honrado. A honra é minha. Onde é que estão? Sem vergonha, a Triant tá aqui. A Bacara, meu gado. Passou bem na hora, velho. Onde estávamos? Dado, se você quiser já descer, mano. Pode deixar aqui no top, que eu me tiro aqui agora. Continua. Já tá... Se ele pode rotacionar agora. O que é isso que você diz? A luz brilha. Um milímetro. Onde eu estava? A luz seguente. A honra é minha. A torre do inimigo está caindo. Eu acho que eles construíram em uma ponta de caixa. Hahahaha! Não é nem um desafio. Não é nem um desafio. Existe. Não é nem um desafio. Tra locker. Onde está o caminho? Que delícia? Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde está o caminho? Vá aqui! Vá aqui! Ah, eu estou indo! Vá! Valeu! 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 O Dyer está fazendo aquela coisa Glow! Não tem que fazer, então... Agora, onde eu fui? Minha questões continuam! Vá! A luz brilha! Vá! Eu preciso... Vá! 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 Agora! Vamos não! Ibrinho... Não! Vá! 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 A honra está minha! O que você quer dizer? Não sei se você está merecendo. Está merecendo de mim. Estou fazendo o bot. Está de invisível. Agora eu? Minha Mestre. Vou só estacar aqui. Vou só estacar aqui. Já vou te chamando de novo, Jardão. Não, a minha já tá de boa. Não, a minha já tá de boa. Não ainda. Kundalini! Onde? Eu sou honrado. A luz brilha. Onde? A luz brilha. Onde? Alô, minha quest continua. Eu vou lhe dar a luz. Eu vou lhe dar a luz. Ela me pica lá. Eu vou lhe dar a luz. Eu vou lhe dar a luz. Eu vou lhe dar a luz. I'm leaving a luz. Não é nem um desafio. DELAÇÃO! Pega seu dinheiro. Eu sou honrado, Chakra. DELAÇÃO! A honra é minha. DELAÇÃO! 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 Eu vou rodar em cima. Por aqui. P.A. está aqui mesmo. Tome uma... Uma dagasada. Tô de dust agora. Se quiser se a gente tem que fazer graça, a gente vai até matar. O ELO também. Só está o Void aí. O ELO... O ELO está aqui no top. Deu TP. Eu vou avançar aqui. Qualquer coisa, a hora que o meu TP carregar, eu vou ir. Vai pra galé, vai pra galé. O que? 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 Vai para.' Boa! Ele tem três pontos. Não tem nem um desafio. Agora, onde eu estava? Minha procura continua. O que é isso, Jokers? Um milhão. O que é isso, Jokers? A honra é minha. Minha questão continua. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hooray, meu espírito. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu não posso a sua ordem. A morte que você faz, Jokers. Permita-me? Não! Estão fechando! O cara do Correio foi morto! É difícil estar ali! O Correio está apenas tentando dar a luz do mar! Eu acho que o Correio com medo! Numa dificuldade! Vem para o barulho secreto. Vem! Eu vou rodar em frente. O que? Vem! Ataca! O inimigo está fora da torre que está caindo! Agora, onde você estava? Vem aqui! Minha torre está fora da torre! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! A torre da torre precisa de alguma ajuda. Esta é uma das coisas que está ruim. O que você diz? Vem aqui! 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 Saldes! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Com muita quantidade! Veio lá! Vem aqui! Vem aqui! Ainda não é um desafio. Ainda não é um desafio. Não é um desafio. Permita-me. Por aqui. Sim. Eu acho que vai o que? Crimson ou Pipe? Primeiro. Primeiro. Pipe, né? Tem Sand King, tem a Triant. Eu acho que rola. O que você acha? Caramba. Acho melhor a Crimson primeiro. Ah, se bem que a Pipe no começo é melhor. Se bem que a Pipe no começo é melhor. Se bem que a Pipe no começo é melhor. Já tá tankando bem. Vixe, onde é que o fela da mãe do Joker tá, velho? Vamos correr pra lá. Eles vão ser com ele agora, hein? Quer valer? O que eles têm? A Milestão. Ah, eu não acredito que estamos vendo! O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Um! O que foi? 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 O que é meu? Procure-se de vencer! Eu vou rodar em frente. Você tem que pôr-se por aqui! Cuidado que tem que recuar porque a luna está ruim. A torre debaixo está sob ataca. Os inimigos que a torre tem caído. Confira em que os inimigos estão sob ataca. Oh, isso deve haver algo importante que vai acontecer. Então, lutem! Você vai comprar o level 15? Agora, onde eu estava? Aqui! Os inimigos... A luz brilha! Vamos lá, vamos ver se dá certo. Vamos ver se vai dar certo. O que é isso que você diz? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A infelizabilidade! A infelizabilidade! Vamos lá! Vem lá, Kundalini! Vamos lá! A f... A f... Bela da mãe! A f... O Axe mantém a morte em sua mão! Eu sou honrado! Lógico! Oh! Apareceu ele! Lógico! Lógico! O que? Lógico! Esse cara tem mil mandeiros de fugir! Caralho! É para ver o bloco para mim agora! Errou o tempo, Joke! Primeiro, mistério! Dark Light! Top Towers em ataque! Você e um par de amigos provavelmente podem parar isso! Top Towers em ataque! Lógico! Lógico! O que você está fazendo? Estou fazendo isso! Você está fazendo isso! Lógico! Lógico! Tu está me empolgando! Lógico! Lógico! Boa É nossa Tô chegando com o Life Mano aí, mantém posição Mantém posição, continua aí Ohohohohohoho Pipe tá pronta em Balea Música Também Pega realmente Diferente Ah É Respeito Ficou Ele Vai para o Rocha, vai para o Mundo Rocha, já pega aqui Texta Mas o Joker, ele é guloso, ó lá ele quer saber É, ele é enorme Onde estávamos? Stop! Estratégia? O que? Não é o seu trabalho ou algo? Segura! Minha quest continua! Não há nada a gerar! Obrigada! Minha quest continua! . . . . . . . . O que é isso que você diz? Olha ele ali ainda... Chegou! Continua! Vem cá! 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 Eu vou sair em frente! Lá de luz te envolve. Estou me enviando luz. Eu sou honrado. Eu vou sair em frente. Eu vou sair em frente. Vamos lá! Onde estamos? Eu vou correr em frente. Agora, onde você estava, Sapchakra? Sapchakra! Sapchakra! O inimigo meio barranco está caído em você! Onde está? 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 A luz brilha! Onde está? A luz brilha! 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 Após a espera! A luz brilha! As minhas brilhas brilhas! A luz brilha! Vou bater sobre a luz brilha! A luz brilha! Onde está? Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Regeneration? O que é que ele não quer jogar em time? Ele só joga... joga saída lá A gente chama ele nunca vem, sabe? Aí ele... A patente dele é a mais baixa do time inteiro lá e é o que... é o que sempre joga sozinho Aqui embaixo aqui é o Sand King aqui ó Droga velho, olha isso, o cara tava aqui Vamo, vamo finalizar a bola, chega galera Vamo no Cobb cara, vamo no Cobb que eu vou aproveitar levar lá e pegar o negócio Outpost Passe ou deixe Passe Sobe aí Jardim, sobe aí, vou levar nós lá Onde nós fomos? Chakra O que é isso que você diz? O honor é meu puedas Então, onde fui? Houve um leite Nada que talvez possui uma vaga É nada por pride Шulha Que pe...? ем Aquele que morreu é o f***h pequeno courier. F***! É aqui que morreu. É um dos mais caras de um homem. O que é o último que você acha sobre o Inigo? Como é que é que é o que é? Estranou todo mundo. Acertou a skill. Que diabos! Onde? Vem aqui. Vem aqui. Cidão! Vem aqui! Vem aqui! A luz brilhante! Agora, onde eu estava? O que? Eu não se braven! A luz brilhante! Estou debilitada! Eu estou debilitada! Eu envio os inimigos! Essa torre do meio deu um tip ainda né? De leve. O cara foi suado, o Axe errou um pulo. Vou tipar ele. Ah, que bom esse game no final. O negócio é o seguinte, eu sou eu. Vou perder esse óculos brabo demais aí ó. Consegui enfim sair do cruzado meu amigo. Ai! Eu não dou conta cara, parece que a hora que eu chego lá e falo assim, agora vai. Não então, faltava uma partida. Não, você não, você não vai não. Faltava uma partida pra mim subir de novo, eu acho que já é a quinta vez né mano. Eu falei mano, eu vou jogar em PT que aí dá certo. Ah, Dalian! Eu vou bater ela pra vocês cara, eu tô preferindo fechar PT por causa disso aí. Tá ficando muito mais equilibrado. Olha o molecada, eu não vou dar pra ver agora não mano. Tem que ir na cada mulher aí. Eu tenho que passear com meu cachorro ali. 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 Pessoa viadade. Pô, valeu. Pô, valeu mano. Valeu então. Vamos ver se eu chamo mais uns aqui pra fechar. E aí, yeah, I wanna shoot baby. Deixa a galera, eu chamo a galera pra ver se fecha PT de novo. Vai sair dois. Ajuda a chamar aí. Boa, mais tarde com alguma coisa eu tô aí. Você vai trabalhar hoje, Jair, ou não? Não, não trabalho não. Mas hoje eu tenho, daqui a pouco eu tenho que fazer umas tarefinhas também aqui na residência. Então eu vou levar um tempo aí. Eu vou, acho que eu vou lá buscar minha mulher que ela queria passear com os cachorro ali também. Tranquilo então. Valeu aí. Valeu. PT fechado é melhor pra jogar, hein, Joker. Porque... Com certeza, mano. Fica... Fica muito mais equilibrado, assim. Tá sério, a gente ganhou, assim, lá mais desses caras. Mas teve muitos partidos que eu joguei com PT fechada que dava jogo assim, pau a pau. Eu sei, eu tô ligado. A maioria das partidas, assim, de PT fechada, mano, a maioria eu perco, velho. Na moral. Perco os caras, é melhor. Tem mais coordenação. É, sempre é. O negócio é jogar no Discord e fazer as jogadas, né. Se você fazer as jogadas no Discord, vai sair o mais um. Achei que ia sair um. Só saiu foi... Foi três de uma vez. Deixa eu falar pro Stalker entrar aqui no Discord. Enquanto chega aí eu só vou aqui, rapidão. Vai lá, vou... Vou juntar uma galera aqui. Até aqui eu vou trazer. Até aqui. Enquanto. Chegamos pra gente. Dê. Até aqui. Té. 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 Ajuda a achar mais dois ex, Toco Fechar a PT Não é isso não Não é isso não Matei Chamei mais um aí Vamos ver se ele vai entrar Esse cara fica com preconceito Ai meu nível é baixo, pior que vocês não Esse moço ele vê que nós é Cotoco Rapaz, ele não falava isso Ainda mais o primo do Stalker Até o cu Me respeita maluco Ai ai Joke véi Eu vou dar uma Só um desconecte aqui só pra mim Assistir um anime aqui enquanto chama aí Vocês falam aí Se não tem ninguém pra chamar aí não, tô precisando Não tem cara, não tá todo mundo de PT Será que nós vamos arriscar véi, três? E aí, o que vocês acham? Vai ser que mama Eu perdi um agora com o Com o Joke Que o cara quitou Vamos lá mano, as três Vamos ver o que que vira Tá difícil chamar Ninguém lá do grupo aqui que eu tô chamando Os caras tá tudo indo trabalhar Ah velho Os caras nem à toa não né velho Os caras trabalham Mano, hoje é sábado velho Sábado de trabalhar Se bem que eu trabalho sábado também Só que hoje é forra né Achei bunda Eita O que é o monaco de Pearl Eyes? É isso aqui ó Seu bracete Pois é sou euzão O Fireman sempre jogou sozinho mesmo Isso aí é Uma parraçada que ele faz Sabe Só que aqui ele tá tomando Bicho Ele tá tomando porque Nota é time velho E nota 2 ficou muito mais time que nota 1 Tem comparação Pra fazer HC eu tô off hein Não se suporte dessa vez Infelizmente Tem que dançar Ou outra beleza Tô com a mão se você dança Você manja de off ou de o que? Se quiser fazer HC Eu mando off É que eu Meu off Eu tenho dois eróis de off aqui Mas é Aqueles mais ou menos HC também é quase igual Mas se você tiver uma preferência aí Eu 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 gosto de mulheres Qualquer um dos dois eu faço Então fica de boa aí mesmo Eu vou pegar o Dragon Knight Não Pode ir de HC Deixa que eu faço off Beleza então Eu aqui 10 segundos Quero enganar Alguém gosta de mulheres Moço Você gosta de computador Você acha que eu não sei? 10 segundos O que vocês acham de Slark Tô pensando em Slark Tô pensando em Slark Pode pegar Ah Mano Slark Terrou É que essa speca é muito dura Mas se eu tirar A essência dela Pega o Slark Faz o Skull 5 segundos Eu achei uma boa também Eu pensei foi no Slark Por causa de tomar uma tributo dela Joker Porque Esse herói aí Se for pro late game Nossa Esse pack é apelando demais Agora se tiver o Slark Pode tirar a essência Aí o negócio fica interessante 12 barra 3 Tomou pau Tomou pau no mid Tomei demais É Tá fora hein Joker O Slark agora Jogador de mid Ele só joga mid Mudou a posição pra mid Agora? Ele só joga mid Dizendo ele Que ele Tá destruindo mid Ele só marca lá agora Notícia do Bad Boy Tem não só Eu O Bad Boy Eu acho que ele tava naquele grupo Lá da Ponto Net Tem um tempo atrás Não sei se ele continua lá Mas a última vez que eu fiquei sabendo Ele que ele tinha duas filhas Dois filhos Sei lá E era bombeiro E era bombeiro E era bombeiro Oh, sim Isso está totalmente No bago Esse cara Esse pequeno O que eu tenho que começar a jogar Essa vovó Tô pegando muito Willow E Green Mano Esse dia eu tava vendo uns caras jogando com ela Quando ela pega level 25 Ela pega Atira em todo mundo Mano Do céu 25 Ela Aquele A skill dela Como é que é Alvos adicionais Mais 3 É Rapaz E ela já tira a armadura Se ela tiver de desolete E tipo Com Muito dano Você tá doido Você quer ver um que fica também Pra caramba Nem pra você chegar no level 25 É o Green Cara O Green Se você tiver um HC inimigo Que estiver muito forte Você faz o certo pro Green Mano Nas TF Eu cansei de ganhar Eu jogava Fazia a cópia do HC Mas O cara Cheio dos itos Fazia a cópia dele Mandava a cópia matar os suportes Cara Ele nem percebia Que tinha uma cópia dele Matando os caras A maioria das vezes Ele vai Esse HC Pula pra cima Do ATF Nem percebe Que o suporte Tinha sendo espancado Pela cópia dele Matando demais A cópia do cara Se matava Parecendo que é um herói Outro herói Cara Que é chato Pra caralho Outro suporte Que é chato Esse jogo Faz pedir uma partida Pra ele E esse Vela da luta Mesmo Quem Quem O Inter Ah o Inter É o Inter Ele tá no meta Por isso que ele tá em J Também Vem 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 Eu tenho Sem dúvida. Você é meu agora. Não se desculpe. Após eles. Eu gostei. Isso é certo. Sim. Você não é a verdade. Mas é louco. Eu quero saber se você está começando. Ok. Agora é o seu turno. Ok. Sim. Vem. Então você pensa? Não. Não se desculpe. Tudo bem. Onde é ele? Cuidado. Agora você está falando? Um bom. Sim. Eu vou sair dessa merda. Sem tempo. Vem. 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 Bom. Tudo bem. Volta Poxa, não pega o negócio e não consegue ter nada Duas vezes Ok 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 Vem 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 Todo parte do plano? Ha! É um suporte agora! Aqui! Isso é certo! Tô quase dando suporte pra mim mesmo. O cara não faz um? Opa! Agora é o seu turno. Eu vejo um monte de nada em seu futuro. Eu vejo um monte de nada em seu futuro. Certo. 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 Vai ficar no enche. Certo. Certo. Eu vou pegar isso. Sim. Certo. 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 Eu vou primeiro para um pouco descer, você se sentiu fresco? Certo. 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 Como isso está indo nadando? Vá com um pequeno peixe! Bom! Pobreta! Pobreta! Gostei! Sim. É. Seu poder de mida está em ato. Seu poder de mida está em ato. Estruturas são fortes. Ok. Ok. Seu poder de mida está em ato. Seria muito medo em você. Apenas por aqui. Seu poder de mida está em ato. Seu poder de mida está em ato. Seu poder de mida está caindo. Eu estou solo aqui. Free farm Joe. Free farm. Oh. Seu poder de mida está caindo. 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 É um poder de mida. Corre. Seu poder de mida está caindo. Seu poder de mida está caindo. Vamos lá. Eu não vou te matar. Vai. Que bom. Tudo bem. Eu tenho essa! Tudo bem. Tudo bem. Não, maldito! Eu vejo! Apenas um pouco. Eu vou pegar isso. Boa! Ei! A torre de top de inimigo está vindo! Você fez bem! Boa! Sai daqui! Eita aqui! Vixe! Só veio só isso aqui! Nada a pouco! Já vou até para a base depois dessa. Eu tô acho uns quatro aqui no bot. Eu tô acho uns quatro aqui no bot. Vazei! Vou vazar para farmar, velho! Quatro aí não rola não! A torre de bottom está em atacado! Eu tô sem! Eu tô sem! Eu tô indo pro bot já! Os cara toma peia no top e vem caminhotazando no bot! Tem jeito! É, tem ideia, ué! Tem ideia, ué! Deixar aqui o sabre que é up da mão! Não quer fazer! Cuidado! É! Você melhor pôr a mão para a sua torre de baixo! Você vai fazer algo sobre isso? Ou você está aqui com a sua torre de baixo? Não ganha dinheiro, velho! Não ganha dinheiro, velho! Não ganha dinheiro, velho! Se ele tá com o storm, eu matava o mundo inteiro! Eu matava o mundo inteiro! Estou indo aí! Estou indo agora! Oh, pegou um? Eu sou o Cripto! Eu sou o Cripto! Os do Cripto! Eu sou o Cripto! Eu sou o Cripto! Uh! Os seus pôrbos, são meio mal! Esse é um dos principais na parte de baixo. Não ganho dinheiro, velho! Não ganho dinheiro, velho! Ele tinha escapado, mas ele usou o ult para cima da gente. Eu tenho ult. Tchau, tchau. Não se acertem. Bom. Oh, olá. Meu lugar. Este lado. Após eles! Eles próximos do Finn? Sim! Vamos lá. Você melhor puxar para o seu baixo torre. Dig in. Define, cara. O que? Olha o Shadow aqui. Eu tô dando a Ganesha quase um. Vem, vem, vem. Nossa senhora. Eu não vou fazer o Padu. Eles estão tentando derrotar sua torre de meio. Estou acertando as tropas e saia sobre ela! Pega! Ah, mas pegou a minha índia! Droga, morri! Tomei skill demais! Ela acertou o ult em vocês ainda? Acertou, mesmo depois de eu ter stunado ela ainda. Meu Deus! Não tem caixas do baixo dor! Eu sou A Mota! Você viu que tenho mais um sucesso em nosso morto? Eu tenho menos de uma falta em nosso confato! Você que está sendo mais ruim que você está sendo morto! Isso é melhor que você pode estar morto! Quais a correr? Não é o seu porto! Seja bem, não me engano. Pega o Stok. Pega o Stok. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não, não. Pega o Stok. Repita. Agora eu tenho conseguido. Eu tenho conseguido. Foi preciso de que agora, tá tudo bem? Certo. Vamos lá, eu amarei. Pega o Stok. A RERGENERATION A RERGENERATION A TIA PASA TÁ WINDO? A TIA PASA WINDO? A TIA PASA WINDO? Estou! Não se acertem! A torre debaixo está sob ataca! Oh, isso melhor terá algo importante acontecendo! É! Aqui, pesca, pesca! A torre debaixo dos inimigos acabou de derrubar! Eu acho que eles construíram em uma linha de futebol! Em qualquer lugar, mas aqui! Vamos dividir o farm dela aqui! Ei! A sua torre debaixo acabou de derrubar! Certo! Mais assim! Aqui, pesca, pesca! O TIE está colocando uma barragem! Você está morto! Ei, olhe você! Estou escutando a torre debaixo! Aqui! Estou escutando a torre debaixo! Boa! Estou escutando! 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 Vem de volta! Minha orgulho! Ok! Onde estávamos? Deixa eu ver como é que está a situação, tem dois aqui, se tiver esses dois eu vou para cima, eu estou de ult, você está do meu lado não é o snap, seguinte eu vou para cima de Shadow Blade cara, eu estou de ult, se você quiser acompanhar aí snap. Eu não tenho HP para ele, eu não tenho ATP aí. Esse é o primeiro jogo que está aqui! É você que está com a sua parte, o outro é o segundo jogo que tem que brigar. O outro é o segundo jogo que está saindo com o outro jogo, eu estou de ult, isso é o primeiro jogo que está pronta. A partir do jogo é o segundo jogo... O que é isso? Eita, placa de vídeo Eu arrumei uma placa emprestada Até ele conseguir comprar uma pra ele Ele fica com essa placa emprestada e não compra uma pra ele Uma placa usada Que tipo assim, eu fiz um reparo nela Ela voltou a funcionar E aí o bicho é tão acomodado Que em vez de já correr atrás de comprar Uma placa já nove nesse tempo Que ele tá com ela, não, tá lá É uma droga É uma batata E aí o bicho é nervosa Aí lá, aí lá, aí lá Bom demais A quila Que eu acho que nós estamos sem stalke Cuidado Cuidado Você pegou a batata Caras, não vou desanimar vocês Ele é amigo nosso E parece que a placa de vídeo Ele deu problema Mais uma placa Pra ir pra minha A filha de placas Que eu tenho que fazer rebola Ai, ai Que eu tenho que fazer Ah . 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 Jogos, você vai pegar o outro lado? Jogos, você vai pegar o outro lado? Jogos, você vai pegar o outro lado? Me dá para você. Ele não é mais velho até o último edifício de pular! Então, luta! O inimigo está deixando a torre! O inimigo está deixando a torre! O inimigo está deixando a torre! Vê se ela vai ter lá em você, velho. Cuidado. Ok. Eu consegui isso. Oh, sim. Vamos lá! Nós não pegamos um pequeno peixe. Vamos lá! Eu vejo! Eu sou fantástico! Aqui eu estou! Eu estou indo para o meu próprio fim. Corri para um, terminou. Corri para outro. Você viu isso, não é? Black King Bob. Isso aí é violência. Ah, mas deu bom. Ele matou o HC. E ainda matou mais um. Sim, sim. Tenta levar o mid aí. Que legal. Que legal. Tá, tá, tá. Eu não quero te machucar. Corri para aí. Regeneração! Ok. Não aguente-me. Que legal. Que legal. Tá, tá, tá. Tá, tá. Isso aqui mesmo. Tá, tá, tá. É, tá. vc chameva vc gotcha vc 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 Ah, deixei um script pra mim pra mim, né, Jocker? Eu te dou isso e o que você me agradece pegando os scripts. Não foi eu não. Ah, né? Não foi não. Ou os scripts que dava para os envenenados. Eu tenho esse aqui. A sua torre topa caiu. As estruturas mortais estão fortificadas. Um avião pediu os fortificadores. Queladope? Que? Que... Que... Desengana! Que... Que eu sou tão feliz! Desengana! Não foi. Não foi. Eu tenho que ter feito 100 horas de ataque. Eu tenho que ter feito 100 horas. Eu tenho que ter feito alguma coisa. Isso é muito ruim essa ai. Tudo foi errado. vai matar o c** que é a bichinha lá o que é que está aí? O que é essa parte do meu plano, Wes? Tudo que ocorre também pode ser feita. Você não era tão maluco! Cadê o Shadder? O vento frio flui. Eu sou o que você quer. O que é isso? 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 A minha torre debaixo está sob ataca! O que é isso? O que é isso? O que você tem que fazer é a lâmina de prata, cara. O que você tem que fazer é a lâmina de prata. A Lâmina de prata, o que você tem que fazer é a lâmina de prata. Tô me ouvindo no Discord na moral, não? Não! Tô! Tô! Tá de boa! Pô, nós tínhamos que fazer um roxo, né cara? Será uma boa! Eu acho que tem que morrer provavelmente! Eu vou ficar aqui! Tá bom e... Demora um pouco! Agora você vai derrubar! Certo! Beleza! Tudo bem! Certo! Psst! Aqui! Psst! Quando os inimigos atacam na sua torre! Não deixe ele ir! Não vai me ajudar! Psst! Sim! Você está muito bem! Se você está na torre da torre... Estou muito louco com você! Não, meu irmão! Só que eu vou sair correndo um pouco! Viu tudo pra dar certo! O cara usou um X-Night-Tech! Olha só velho. O cara tá abusadão! Ainda pegou velho! Toda hora o Kunk usa a Labarda em mim velho! Eu vejo! E a sua planta! Vem para o caminho. Calma 3. A sua causa acima o meu efeito. Seu torcedor médio está sob ataca! Destruções fortificadas, muito bom movimento, se você quiser. Seu torcedor médio está sob ataca! E aqui nós temos seu torcedor médio. Estão tentando derrubar seu torcedor médio. Eles estão tentando derrubar seu torcedor médio. Ainda pego uma... Fez a sequência errada ainda da bosta de item. Tem que começar a colar mini-prata mesmo, por favor. Deixa eu inventar de fazer... Estade já. Estão tentando derrubar seu torcedor médio está sob ataca! Estão tentando derrubar seu torcedor médio está sob ataca! Estão tentando derrubar seu torcedor médio está sob ataca! Estão tentando derrubar seu torcedor médio está sob ataca! Um e-mail ali em cima! Se você quiser aquele torcedor médio está sob ataca de hineing-meis, você está fazendo? Bom, agora você é vovore! Abonete aí! Veja pra manhã pra um outro Paper! E aí E aí Pois pode E aí Boa aquela mente prata do codal é rápido também né Isso é Dá pra fazer umas coisinha aí Você tem que matar Você tem que matar Você tem que matar Não dá pra usar nenhum bkb Fiquei apertando bkb aqui nem doido Foi mal aí gente Mandei mal agora mas não sabia que o cara ia estar com 5 atrás dele Inocente agora também né Claro que o cara vai estar andando com a galera Com certeza Tchau Roshan Certo Tchau 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 A barriga de middle barriga está caindo! O que é que você está aqui? Eu vou partir para cima agora, eu tenho que esperar um deles avançar. Não se torne, Kord. 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 Como você está aqui? A torre debaixo está sob ataca. A torre debaixo está sob ataca. Não, Kord. Não, Kord. O que é que você está aqui? Eu vou continuar. Estou a continuar. Estou a continuar. Estou a continuar. Estou a continuar. A direita é a primeiro imediatura da frente em seu capital. Você não tem que esperar. Você não tem que esperar, Kord. Você não tem que esperar. É isso que você está amando. Você não tem que esperar com a torre debaixo. Ele. Eu vou fazer algo, se você sabe o que é bom, mas eu vou fazer uma dificuldade aí. A sua barraca de baixo está caindo. Olha só. A sua barraca de baixo está caindo. Ah, eu vejo. Eu acho que você não pode ajudar. Você é um clássico. A sua barraca de baixo está caindo. A sua barraca de baixo está caindo. A sua barraca de baixo está sob ataque, Cap. A sua barraca de baixo está caindo. Se a sua barraca de baixo está caindo, você vai ficar louco. Eu vou fazer uma barraca de baixo. Ei, Clã. Eles estão tentando acertar. Você está acertado. Eu gosto. Tem. A sua barraca está sob ataque. Vamos lá. Por aqui. A sua barraca está sob ataque. Na grande parte do plano... Sim... E para nós helpful. Pronto. Minha guerra. Vamos ver... Não consegui bater ninguém, sério. Não dá. Não consegui bater ninguém esse jogo. Ai ai. Mil e uma maneiras de escapar de mim. Vou em um cara pula, vou em outro cara pula. Eu não consigo bater ninguém, é simples assim. Vou em um cara foge, vou em outro cara foge. Não consegui bater ninguém. Seu pôr top tem caído! 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 Só na direm dosolanos! Não tem caído! Sim! Não tem caído! O ult não está adiantando nada, estou morrendo do mesmo jeito. Vou até desmarcar o HC aqui. O único HC que eu jogo mal mesmo é só o Monkey King. O resto é só uma tristeza. Esse aqui eu só tentei jogar, não consegui fazer uma jogada, só tentei. Vou desmarcar o HC aqui. Pegue qualquer lane, não sei no HC, tá bom. Sou acostumado a jogar dano de zebra, essas coisas, sabe? Não sou acostumado a jogar tipo, vai lá no meio e sai matando, corre atrás desse, corre atrás daquele, isso aí. Me deixa perdidinho. E aí 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 Vou iniciar o Dota, eu mandei mensagem lá Ah, você recusou? Vou iniciar aqui, rapidão Não precisa ter pressa não, porque é daqui a 15 minutos pra gente achar de novo Não precisa ter pressa não, porque é daqui a 15 minutos Não precisa ter pressa não, porque é daqui a 15 minutos pra gente achar de novo O que que eu falei, Brian? O que que eu falei, Brian? Então desliga O que eu falei, é daqui a 15 minutos pra gente achar de novo Não precisa ter pressa não, mas é daqui a 15 minutos pra gente achar de novo Não precisa ter pressa não, porque é daqui a 15 minutos pra gente achar de novo Tá todo mundo aí? 12 minutos 13 minutos 13 minutos 13 minutos 14 minutos 15 minutos 15 minutos Obrigado. Obrigado. Não, o joker já vazou. É, vazar também será? Vazar também. 10 minutos parado não dá certo não. Valeu isso!